Música Música Meleza moçada, estamos começando mais um programa Antônio Valério Show aqui na Nova TV A mais querida, a mais povão da cidade e região Estamos falando para a região dos lagos Estamos falando para toda a região centro-norte fluminense A toda a região serrana também É muito bom estarmos juntos aqui no programa Antônio Valério Show E nós começamos aí, falando aí dos nossos apoiadores, né? As pessoas que não nos dão aquela moral E com certeza vocês devem dar preferência Porque são eles que fazem com que esse programa chegue até você Estou falando aqui da Lusitana Diversidade Gente, está chegando aí o dia dos pais, né? Dia 14 próximo é dia dos pais E com certeza você vai presentear o seu papai Com a Lusitana Diversidade Que lá você vai encontrar camisa social Você vai encontrar sapatos Você vai encontrar camisa polo, né? Camisa polo Aquelas lindas camisas, né? E você vai encontrar muita coisa boa na Lusitana Diversidade Que é uma loja completa Uma loja que tem espaço, né? Onde você fica bem à vontade E com certeza você terá o carinho lá De toda a equipe da Lusitana A Lusitana tem uma vantagem muito grande Você pode também até se arrumar Você pode comprar roupa lá e se arrumar lá mesmo, né? Já pode sair dali super produzido ou produzida, né? A Lusitana é realmente uma loja que facilita tudo pra você E tá aí o dia dos pais Você pode presentear o seu papai Com os presentes com a Lusitana Diversidade Que fica ali na rua Moisés Amélio Número 18 com telefone 2522 2522, 1739 Ou 99895-6863 Lusitana Diversidade É produtos de qualidade E também você que tem filho, né? Você, de repente, você tá com o seu filho no colo, né? Aí você fala assim Mas como é que eu vou ficar com uma criança no colo Pra fazer as minhas compras ali na Lusitana? E o que você vai fazer? A Lusitana tem lá brinquedos, né? Assim, tem cadernos, né? Pra sua criança ficar desenhando Tem caneta A sua criança vai ficar brincando Enquanto você faz as suas compras Lusitana Diversidade Dia dos Pais Olha, não deixa de dar preferência pra Lusitana Porque realmente Olha, está realmente uma loucura Gente, chegou tanta coisa nova Camisa social Sapatos E muito mais Camisa polo pra você presentear seu papai Você sabe o que seu pai gosta, né? Com os produtos da Lusitana Vai ficar bem melhor, então Gente, gente Dei preferência à Lusitana Diversidade Deixa eu mandar um abraço Vou falar em Lusitana Diversidade Deixa eu mandar um abraço aqui Pra galera lá Gente, olha Lá nós temos lá Natália, né? Deixa eu ver com a outra aqui Gente, que eu esqueço A Gabriela, né? A Gabriela Ah, isso mesmo A Gabriela O pessoal lá da Lusitana Diversidade Que realmente tem É... A Rafaela, gente A Rafaela E a Natália A Rafaela É... São o pessoal que realmente Tá sempre lá Atendendo você com aquele carinho Todo especial Deixa eu falar também aqui da Limpar, gente A Limpar fica em frente A antiga rodoviária Ali na Estação Livre Produtos de qualidade Você vai encontrar lá Produtos de limpeza Cereais também Você vai encontrar É... Produtos de limpeza É indiscutível É o melhor preço da cidade E agora com alimentos também, gente Né? Você vai encontrar lá também Gêneros alimentícios De primeira qualidade A Limpar fica em frente A antiga rodoviária Com o telefone Olha aí 998-7435-42 É aquela loja amarelona bonita Que tem lá Do nosso amigo Adilson Não é isso? É... A Limpar realmente É o lojão limpar, né? É o mercadão limpar É o mercadão limpar Mercadão limpar Realmente tem aquele carinho Todo especial Para com os seus... Com os seus clientes Mercadão limpar Ah, gente Esse boné que eu tô usando aqui É do Jafas É o Jafas acessório Gente, esse boné Se você for comprar um boné desse aqui Em outro lugar aí Você vai pagar no mínimo Os 30 reais Você sabe quanto é um boné desse Lá no Jafas? Se eu falar Você não vai acreditar 10 reais 10 reais um boné desse aqui Lá no Jafas Acessórios Que fica também em frente A antiga rodoviária Ali em frente O Guixinha da Milhão Com o telefone 999-3262-83 Do Jafas Acessórios Tem também Você vai encontrar Camisas de clube de futebol Carteiras E chegou muita coisa nova lá Gente, olha Chegou muita coisa nova lá Você vai encontrar chips E... Enfim Você vai encontrar Óculos, né? De grau Sem grau Óculos É... É... De sol E você vai encontrar lá Também aquele carinho Todo especial Do Jafas Acessórios Alô Jafas Um abraço pra você Meu amigo Gente boa Esse boné é de lá, hein? Hoje eu tô recebendo aqui Rapaz Meu grande amigo Nilo Alves Aqui no nosso programa Antônio Valério Show Antônio Valério Show Fazendo a festa da galera Trazendo sempre Os artistas de nomes Aqui na nossa cidade Artista que compõe Que... É... É... Escreve letras bonitas Tem lindas poesias E... E... Também, rapaz Ele faz sucesso lá fora Ele que é Amigão lá Do Tonho Prado Lá da TV Aparecida E hoje ele tá aqui com a gente Meu amigo Nilo Alves Tudo bem, Nilo? Tudo bom Graças a Deus Tudo em paz Prazer muito grande Pra você O Tonho mandou um abração Pra turma toda daqui Quer dizer Inclusive você, né? É... Fiquei sendo amigo Do Tonho também Por causa de você, rapaz Ele... Sempre quando eu ligo pra ele Ele fala Como é que tá a turma Lá da... Do pagode A turma do pagode, né? É... Eu penso que você é do pagode É... Antigamente você sabia Que baile Antigamente era chamado de pagode? É... Vou no pagode É... Um dia desse eu tava vendo Eu assistindo Carlito e Baduí Na época era Carlito, Baduí e Voninho Agora é Carlito, Baduí e Toquinho Né? Que o Baduí... O Baduí morreu, né? Mas entrou outro agora Acho que agora é... Tá morrendo gente que nunca tinha morrido, cara É... Tá morrendo gente que nunca tinha morrido E não é de Covid, não, né? Não é de belice De... 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 É tudo Às vezes é viaga demais também, né? O negócio do cara vai com a ideia Viaga não mata não, cara Não mata não, né? Mata não Não mata não É só fome O Nilo, mas você tem quantas composições, assim, ao todo, você sabe? Olha, cadastrada e liberada pra tocar, pra poder, em 83 83 É... Registrada e... Já tá... Divulgando Aqui, não cortando você Que deixa eu mandar... O Jafa pediu pra eu mandar um abraço aqui para o Maurício O Maurício Frete Freitas Não, o Maurício Frete Ele faz Frete Ele trabalha lá perto do Jafa lá O telefone dele é 998-35-57-47 Maurício Frete É amigo do Jafa lá É o Maurício Freita também Tem, compositor Esse Maurício aqui, ele faz Frete aí, ó 998-35-57-47 É amigo do meu amigo João lá do Jafas Acessório Jafas, realmente, é... É uma beleza, porque tem preço bom, né? Um abraço aí Fica a piada limpar do lojão Mercadão limpar Mercadão limpar Aqui é 998-74-35-42 Mercadão limpar Ô Nilo Vamos fazer uma música nas duas aí Vamos fazer não Vamos tentar cantar Porque fazer... Cantar já tá pronta já, né? Já tá pronta É... Vamos ver se a gente canta qual que você quer Vamos fazer aí É mais grave Dá pra sair? É trechinho, gente Porque televisão não precisa se fazer toda A não ser que você falar de um cd, né? Fazer brincar com a gente Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Dizendo ainda Dizendo ainda que o nosso amor Vá com Deus Vá com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui Eis aqui um peito aguardo Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creia que ainda lhe posso ajudar Tinha um carreiro Tinha um carreiro, hein? Essa música tinha um carreiro, né? Tinha um carreiro padinho É... São os autores... Tinha um carreiro que é o autor dessa música? Nem sei, cara Eu acho que não tinha o carreiro, não Não, né? Sei que essa música fez muito sucesso Faz, né? Sucesso até hoje, né? Toca todo mundo, não gosta dela, né? É... Música bonita, né? Agora, você lembra dessa música? Meu velho pai, meu velho pai, o meu pai Aí vai ficar o Sérgio Rey cantando essa música O meu pai já tá velhinho O meu pai já tá velhinho Não pode mais trabalhar Brincando com seus retinhos Passa o tempo a recordar Quando pega na viola A tristeza disfarçar Canta a moda do passado E depois pega a chorar Todos velhos já foi moço Todos moços foi criança A delícia é o fim da vida Onde mora a esperança Pra quem sempre faz o bem A glória do céu alcança Seu nome fica na história E o passado por lembrança Vou falar em meu velho pai Domingo é dia dos pais É... Domingo próximo, dia 14 É dia dos pais E você, meu amigo Minha amiga Tem que comprar o presente do seu pai Lá na Lusitana de Vestade Porque realmente, olha Você vai encontrar Os melhores produtos De qualidade Olha Você vai encontrar lá Lindas camisas polo Você vai encontrar camisa social Calça social Pra você presentear ao seu pai Você sabe o que o seu pai gosta, né? Então com certeza, olha Não espalhe pra ninguém não, hein? Fica só entre nós Eu nunca vi Olha, produtos de qualidade Só trabalha com roupas boas, né? Que tem ótimas procedências A Lusitana de Vestade Olha, realmente é uma loucura E tem espaço, né? Uma loja que você fica bem à vontade Que isso é importante O cliente gosta de comodidade E é importante você chegar Numa loja e ficar bem à vontade Então presenteie seu pai Com a Lusitana de Vestade Lá tem lindas camisas polo social Imagina lá Seu pai recebendo um presente Da Lusitana de Vestade A Lusitana de Vestade Ela fica ali, gente Na rua Moisés Amélio Número 18 Com o telefone 2522 1739 Ou 998 95 68 63 Lusitana de Vestade É produtos de qualidade Gente, deixa eu mandar um abraço também Para o pessoal do Mercadão Limpar O Mercadão Limpar, gente, olha Você vai encontrar lá Somente produtos de qualidade também E com os melhores preços A Limpar, ela saiu na frente Porque ela vende mais barato O Mercadão Limpar tem tudo pra você E também tem comodidade Você pode ligar Tem o disco entrega lá Você pode ligar pra 998 74 35 42 Falar com a Dilso Ou com alguns dos 22 Ou algum representante lá Pessoa que representa muito bem O Mercadão Limpar Ali em frente A antiga rodoviária Ali na Praça Getúlio Vargas É isso aí Limpar Vende mais Porque vende mais barato Vende mais barato Porque vende mais E tem produtos de qualidade Com certeza Também deixa eu mandar um abraço Para o Jafas Esse boné aqui Que eu estou usando aqui É lá do Jafas Esse boné 10 reais um boné desse lá Tem lugar que é 30, 40 Esse boné aqui lá É 10 reais No Jafas Acessórios Você vai encontrar também No Jafas Acessórios Relógios Você vai encontrar também lá Olha só Camisas de futebol De clubes de futebol Do Botafogo Do Corinthians Do Vasco Tem até do Atlético Mineiro É Tem do Fluminense Enfim O Jafas realmente Atende você com aquele carinho Todo especial Ali em frente A rodoviária também É na Praça Getúlio Vargas Com o telefone 999-3262-83 Jafas Acessórios Ô Nilo O que vai sair para nós agora aí? Quer fazer uma música sua aí? Depois eu pego Ah sim, sim Beleza Tá beleza Então vamos fazer o Chico Menino Chico Menino vai fazer em ré Deixa eu ver se dá para sair em ré Acho que ré está baixa, né? Não, isso aí é meu velho pai, né? Meu velho pai Chico Menino Vamos ver se dá em mi maior Mi maior Fizei uma última viagem Foi lá para o sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também fui o capataz Viaje, amor, muitos dias Pra chegar em Orofim Onde nós fomos a noite De um atestado de vinho A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Deixei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro É essa música da história, né, rapaz? Chico Mineiro Essa música foi sucesso em 1900 e... Bom, e se eu gravar, na época não era nem nascido ainda, né? Eu nasci em 67 Tá fazendo muito tempo que eu não pego no violão Quando eu tocar Estou fazendo sol Não, mas tá indo bem Não, mas tá indo bem Ah, porque o solo é bom quando tem alguém acompanhando, né? Você tá solando e tem um... Um outro violão ou uma viola Acompanhando Manila, vamos falar um pouco das suas composições Como é que você... Vem a inspiração assim pra você compor? Você tem muitas músicas, né? Eu trabalho música seguinte Às vezes eu vejo um lance, um acontecimento Eu tiro a base daquilo ali Vou juntando, vou fazendo aquela montagem Aí depois eu procuro ver se não tem plágio Entendi É, porque... Plágio é complicado Tem que ser criado coisas diferentes E eu tô com um trabalho bom Que a gravadora Alegreto Aham Me editou a minha anúncia, tô lá Tô cadastrado com ela Certo Tá me ajudando, entendeu? Uhum Tem anúncia que já tá tudo gravado Tudo registrado, tudo arrumadinho Aí tá lá trabalhando E a Terezinha da TV Imprensa Rádio, TV Imprensa de São José dos Campos São José dos Campos É parceira minha de música É tá divulgando meu trabalho lá direto também É, você... As suas músicas você grava Mas tem outros artistas também que gravam, né? É, esse... O Pião Buen de Jean Paulo Fala nisso, o Jean Paulo Morreu tem uns dois meses Certo E tá parada a dupla Mas estão arrumando outros caras lá Pra poder continuar com o trabalho E eu tô fazendo parceria com a filha dele agora Ela trabalha com o Luan Santana E vai dar uma força pra gente lá Ah, que bacana É, o bacana de tudo isso aí Que as suas músicas Ela tem letra, né? As letras você tira assim Base das coisas que você Acha que com certeza vai Vai encaixar dentro da música Isso é importante É, o Lourenço Lourival tá querendo gravar uma música minha Falou que tá vendo se vai dar pra encaixar ela Se ele gravar é sucesso porque a música é boa Isso é importante Isso é importante A música, ela tem essa coisa de levar ao conhecimento do ser humano Daquilo que não conhece, né? Se o cara parar pra ouvir uma música que tem uma história Ela realmente Ela retrata Aquilo de repente Aquilo que a pessoa hoje tá vivendo Porque tudo é baseado numa história, né? É, tem uma música minha Que eu toco com custodinho Ingratidão Ingratidão Você conhece aquela música? Ah, faz um pedaço de Ingratidão Faz aí Era um andamento diferente Mas eu tô, vou passar ela pra solo Que fala que o cara era motorista E trabalhava com ele Mas a mulher gostava dele Mas eu humilhava ele Que isso? Aí ela ficou viúva O cara pediu o conto e foi embora Aí ela ficou Que falou que queria ficar com ele Falou que queria só trabalho e honestidade Não queria as riquezas dela, não Que isso? Aí ficou chato pra mulher, né? Ih, caramba, hein? Aí é dose, né? Você conhece aquela música assim Meu velho pai Preste atenção Porque nós estamos falando Que é domingo Dia 14, né? O dia dos pais é dia 14, não é isso? Eu acho que é Dia 14 Eu sou pai, mas não tô lembrado Você tem quantos vídeos Forramado por aí? Que negócio de tocar Fazer um show Até fora do Brasil Eu tenho uma filha Graças a Deus A filha tá formada Tá cansada Duas netas Você é de Pequiá, né? Eu sou diviso de Pequiá Pequiá com Iuna Pequiá com Iuna Você conheceu aquela família César lá em Venanço? A família Venanço é quase parente da gente lá, cara É mesmo? É, gente brava, pra caramba É, rapaz É um pessoal meio doido, né? Mas hoje não tem mais essas coisas, né? Mas antigamente era... Eles falam que não tem bravo lá Porque quando chega bravo lá, eles matam ele Eles matam ele, né? Tem uns parentes de Venanço Não sei se é César, se é Venanço Que mora aqui no Rio, né? Tem muitos aqui no Rio, né? Tem Venanço aqui em... Esparramado, contelado, né? Em Dovo Açú Barra do Tijuca É, tem muita coisa Mas essa música aqui Porque domingo é dia dos pais, gente Olha, domingo é dia dos pais E o presente que você deve comprar Você deve comprar lá na Lusitana Diversidade Olha lá, você vai encontrar Você vai encontrar aquela camisa polo Que de repente seu pai gosta Aquela camisa social Aquele sapato social A Lusitana é uma loja completa, gente Ela fica ali na rua Moisés Amélio Número 18 Com o telefone 2522-1739 2522-1739 Ou 998-95-68-68 263 Lusitana Diversidade Lá sim O seu pai vai ficar feliz Com o presente da Lusitana Diversidade E o legal da Lusitana Diversidade Que de repente você vai com seu filho, né? Seu filho tem um ano e meio Dois anos Tá no colo ainda Aí Fica assim Como é que eu vou comprar? Porque meu filho não sai do colo Tem... Aí lá na Lusitana Tem como a criança ficar desenhando, né? Tem caderno Tem lápis, né? De cores pra você, pro seu filho desenhar Ou sua filha E vai ficar à vontade E você vai poder olhar os produtos, né? Com toda tranquilidade E a Lusitana é uma loja completa E lá a Rafaela, a Natália, a Patrícia Nossa, que amor de pessoa, né? A Patrícia, então Aquelas meninas lá também Que pessoas maravilhosas Lusitana Diversidade Vai lá, gente Rua Moisés Amélio Número 18 Com o telefone 2522 1739 Ou 99895 6863 Falar também da Limpar O Mercadão Limpar O Mercadão Limpar É uma loja também completa Que fica ali Frente à estação livre Antiga rodoviária, né? E você vai encontrar também agora Alimentos Lá tem gênios alimentícios De primeira qualidade Com aquele preço todo especial Que o Adios faz pra você Também lá As meninas que ali trabalham Os rapazes Os caras ali São gente boa pra caramba E atende você com todo carinho ali Aquela lojona bonita Amarelona Que tem em frente A Praça Getúlio Vargas ali Dá uma passada lá Confira o que estamos anunciando Também um abraço É para o Javas Acessório, gente Olha, esse boné Eu comprei lá Olha que boné bonito Olha que boné Não tá mais bonito Porque eu não sou um cara bonito Mas Eu sou um cara meia boca só Mas dá pra A mulher que quiser namorar Eu sabe que vai namorar Um cara de gente boa Um cara bacana Entre aspas, né? Que todos nós temos defeito, né gente? Então Olha o boné Olha o boné lá do Javas E um boné desse é 10 com um Tem lugar aí que é 25, 30 Lá é 10 com um boné desse Já faz acessórios Em frente O guichê da Miriam ali Na Praça Getúlio Vargas Ô Lil, você começa aquela música assim Ré maior Vamos ver Senta aqui nesse banco Perto de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou a sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir pra você Pedir pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedir pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedir pra você não levantar Falsos testemunhos Falsos testemunhos Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você errasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Ao invés de curar os infernos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você quem causou Esta guerra Destruiu a terra Nos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Dos animais Agora que está Acabado pra sempre Quero ver se você É culpado ou inocente Você é um monstro Covarde e trofano É um grande areia Frente ao oceano Se o ouro falo alto Você tudo comprou E sou os mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Filho de Deus Essa música é uma pura realidade Eu quero ver aquele cara Que matou Que tirou a vida De pessoas Que sacaneou a outra Que fez tudo errado Quando chegar na presença De Deus O dinheiro dele vai valer Quero ver ele oferecer Milhões a Deus Se Deus é dono de tudo Tem gente que é fascinada Por as coisas do mundo E sabendo que vai deixar tudo aqui Meu Deus do céu Dá até pena dessas pessoas Tem gente que briga Olha só Eu levei um prejuízo Eu nunca queria falar isso Mas a gente tem que falar Para servir de exemplo Eu tomei um prejuízo De 15 mil reais Uma pessoa me devia E ele morreu O cara sabia que ia morrer Mas não me pagou Estava doente O cara com câncer Estava bem doente Sabia que ia partir Não me pagou Porque eu fiz um negócio errado Eu fui querendo comprar Um negócio para sair do aluguel Mas fui para um lugar errado Onde você for morar Dependendo do lugar que você for morar Você vai gastar mais Você vai quebrar seu carro Porque não tinha estrada Não tinha nada Entendeu? E a família Não quis pagar Não vai pagar Então Mas está nas mãos do Senhor Jesus Cristo Então tudo nesse mundo A gente tem que entregar Nas mãos de Jesus Para que você vai matar os outros? Porque às vezes tem gente Que mata os outros Por causa de Por causa de uma dívida De 50 reais Por causa de não sei de que Imagina uma pessoa Perder 15 mil reais Uma pessoa pobre Que precisa Mas Deus já está Abrindo outras portas A gente vai recuperando As pessoas Deus vai abrindo a mente Das pessoas Não te dando emprego E você vai ficando feliz Eu entrei quase Em depressão Por causa dessas coisas Mas Deus sabe De todas as coisas Tem família que paga Tem família que não paga Não vou falar o nome aqui Porque não vem o caso Mas um dia passou Mas veja bem Então nós precisamos É de buscar Deus Quantas pessoas Tem um minuto ainda? Um minutinho Tem quantas pessoas Tem quantas mulheres Ou homens Que às vezes Um relacionamento Não deu certo Aí a pessoa vai lá Procurar esses lugares Para fazer maldade Para outra Não deu certo Comigo Não vai dar certo Com ninguém Um dia eu ouvi Uma mulher falando No ponto de ônibus Fulano não vai ser feliz Não ficou comigo Então não vai ficar com ninguém Eu mandei fazer um negócio Gente Não faça isso Não A pessoa errou com você Coisa de ser humano Algum ser humano Que não são todos também Que vai sacanear você Mas Ora para aquela pessoa Pede a Deus Porque aquela pessoa foi fraca Você vai desejar Aquela pessoa não seja feliz Aquela pessoa não te bateu De repente Ela não quis ficar com você Gente Gente Quantas pessoas Que às vezes Entra lá no poder Na política Poderia fazer alguma coisa Para as pessoas Só pensa em comprar fazendas Comprar não sei o que Comprar não sei o que E não faz nada Pelo povo Deixa o povo A estrada ruim Deixa a saúde ruim A educação ruim Tudo ruim E vai pensar na vida dele E tem uns que ainda é cara de pau Às vezes ainda tem Coragem de se candidatar novamente É assim que funciona Nilo Eu queria te agradecer Você queria falar alguma coisa Não Eu quero agradecer A oportunidade E me pedir desculpa Porque eu tive um atropeço Nas músicas Não Mas isso é normal Não estou ensaiado Mas não estou ensaiado Aqui não Estão brincando Eu vou fazer o seguinte Vou voltar aqui Da gravação Mas Representar um trabalho melhor Não E outra coisa No próximo programa Você fala das revistas Que você saiu aí Tem o trabalho que eu faço Lá em São José dos Campos E com a alegria Eu explico direitinho Como é que Faz o contato lá Para a pessoa Interessar Pode chegar lá Com a gente Só não resta agradecer Porque daqui a pouco Tem outros programas Para entrar Quero te agradecer Muito por você ter vindo aqui E até uma próxima oportunidade Eu que agradeço Que a oportunidade Tem dado a turma aí Dar uma luta Volando coça Para que cara Que é amigo da gente Ah sei Sei Mendes Também Aquilo é gente boa demais O Fernando Muito obrigado A todos os níveis O Mendes O Bolsonaro Só dizer Nesse lugar Que eu falei Do prejuízo Eu cheguei a morar lá Eu tinha que morar Mais ou menos Em cinco anos Acabei morando três só Porque Não tem como você morar Em um lugar desse Você gasta muito mais Não tem como Nem você pagar aluguel Em um lugar desse Ao contrário Tem que receber para morar Porque é muito fora de mão Gente Fica com Deus Até a próxima Que a gente tem que Replicar tudo direitinho Entendeu Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau